Arão, Calilha, com a qualidade que perturba sua peste, que perturba sua peste Vou deixar ela fodida, pra ela ficar acabada Vai pedir misericórdia, implorando pra parar Vai empinando de quatro, joga esse ar, vou voar Vou te botar, vou arrebentar, vou te socar, vou sentir pé na penta O rolo compressor, vai passar na taxa, ele é cura, vou te botar, vou arrebentar Vou te socar, vou sentir pé na penta O rolo compressor, vai passar na toa, ele é cabra, o bumbum tá tocando E eu pra vou na favela, eu vou te botar, vou arrebentar, vou te socar, vou sentir pé na penta Na ponta da pica, na pica, na pica, na pica, na pica, na ponta, na ponta, na ponta, na pica C.T. Evolution Se tu tem amiga piranha, eu vou te dizer colar Foguete, foguete, mete o pé Foguete, mete o pé Fica, fica de quartão Toma, 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 toma piranha Toma piranha, toma, toma piranha safara Ela pode ir pra lançar com a fonte Ela morre de regalto porque ele fica comigo Toma pra ele mesmo, se for da suta é teu marido Pra mim ele é solteiro, pra você ele é casado Vou continuar santando até tu provar ao contrário Não canta a música das amantes não, que aqui no chapadão só tem Fiel E se cantar pras amantes, as Fiel vai cobrir, elas dão porrada Aron K. William, simplesmente incomparável. Abeluzi, por quase lá, e quando tu goza me pede remédio. Piroca, peroca, peroca, perica, periguete. Piroca, peroca, peruca, peroca, perica, 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 periguete. Manca, você tá na pica, você tá no pau. Manca, você tá na pica, vai ficar morado. Fura olho das amiga, gosta de arrumar intriga. Mal amada, mal comida, fofoqueira. Toda a vida fura o olho das amigas Gosta de arrumar e pica Vou dar uma passar de pica Só pra ver se é sanguina Toma vergonha na cara E tomo rumo nessa Qualidade que perduba sua inveja Toda a vida fura o olho das amigas Gosta de arrumar e pica Uma mamada, mal comida Toda a vida fura o olho das amigas Gosta de arrumar e pica Fura o olho das amigas Gosta de arrumar e pica